Oi pessoal, aqui mãe, oi pessoal, oi pessoal, aqui mamãe, você tá olhando aqui, oi pessoal, não quer saber do pessoal. Oi meus alfinhos pesados, tudo bom? Eu sou a Jone Lima, esse aqui é o Luca Telles, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu tô entendendo nada, a mamãe não tô entendendo. Hoje vamos preparar, na verdade já preparei ontem, já só a introdução, é tudo uma fácil a internet. Vamos preparar a caixinha para entregar aos padrinhos do Luca o convite, né mamãe? Do batizado dele, eu vou ensinar vocês como fazer um convite de padrinhos gastando pouco, né? E uma ideia muito legal, eu peguei várias inspirações, eu vou deixar as fotinhas pra vocês. E fui de acordo com o meu orçamento, ficou muito legal, cheio de carinho e muito amor. Então, vamos embora! Vamos começar! Eu comprei vários itenzinhos que vocês vão ver aí, tudo baratinho, assim, barato na medida do possível, né? Eu não lembro exatamente o preço de cada item, mas eu lembro que foram coisas menos que 10 reais cada item. Então, eu comecei, a ideia principal era dar uma caixinha, então eu comprei essa caixinha de papelão com essa tampa transparente. Depois eu comprei essa caixinha de coração, se eu não estiver enganando, essa caixinha de coração foi 2 reais, ou foi 3, não lembro. Comprei porque eu queria, assim, que tivesse um tonzinho dourado e fosse também meio rústico, por isso essa cor da caixinha de papelão. Aí, comprei palhinha, porque eu acho chique, né? Comprei essa palhinha artificial, não sei se é a original, não sei. Enfim, aí comprei papel seda, nem sei pra que eu ia colocar, mas eu comprei. E comprei anjinhos de várias formas, com rostinho diferente, simbolizando cada padrinho. Aí, comprei essa essência, a lenda do cheiro, que eu achei maravilhoso, que é de orvalho. Eu também comprei por causa da cor, que ficou um verdinho água, que é o tema, as cores que vai ter no chá. E comprei esses vidrinhos aí, pra colocar a essência individual, tive que dividir, né? Comprei textinhos também, eu queria dourado, mas o dourado tava meio enferrujado, então eu optei por esse prata mesmo, pra colocar dentro da caixinha. Na verdade, foi na loucura, eu montei aí, não sabia nem por onde começar. Peguei essas pombinhas que simbolizam a paz, tem tudo a ver com batizado, foi tudo baratinho. A fitinha também, pra embalar a caixinha, que é verde água. Aí, agora vamos começar. Primeiro, eu vou encher essa caixinha. A minha ideia foi colocar o anjinho deitadinho, né? Com a palinha. O textinho eu não ia colocar aí dentro, decidi depois. E o bíblio tá latindo, atrapalhando o meu bíblio, tudo certo? O cachorro da madrinha! Enfim, vamos lá, vamos seguir. Aí, coloquei as palinhas, tudo direitinho. Aí, vim com o anjinho. Esse anjinho é bem pesado, por isso que eu quis colocar essa palinha, pra proteger. Aí, eu achei fofinho, achei fofinho. E ele fica aparecendo no coraçãozinho, ó, na caixinha. Aí, depois eu olhei, achei simples. Não, vou botar mais alguma coisinha aqui. Eu sou isso, gente. Eu sou libriana. Aí, abri, né? Tirei, fiquei em dúvida se tirava a palha, se colocava com a palha, se colocava só o tecinho. Enfim, fui aí, resolvi deixar o tecinho e o anjinho dentro da caixinha com o coração. Agora, vamos encher a caixinha maior. Eu peguei esse papel seda, não sabia como colocar. Aí, amassei, fiz pra lá, fiz pra cá. Não ia dar pra fechar a caixa. Aí, eu resolvi cortar do tamanho da caixinha, só pra fazer um fundinho mais chique. Gente, eu não sei fazer nada. Eu fico mesmo uma louca. Aí, peguei a caixinha de coração, ver se ia dar dentro. Deu tudo certinho, porque eu não medi na loja. Não faça esse caso, gente. Messa na loja, tudo que você for fazer. Quase que o vidrinho não deu aí dentro, o vidrinho da essência. Aí, fui colocando a palhinha pra poder não quebrar o vidrinho, como eu tava falando, né? Então, aí, coloquei mais palhinha pra não ficar balançando, nada não ficar nada solto. Aí, vim com esse vidrinho. Eu comprei... É todos iguais, gente. Cada caixinha é igual. Só mudar o rostinho do anjinho. Aí, eu peguei a essência maior, aquela essência grandona, que vocês viram no início do vídeo. E dividi. Deu exatamente pra os quatro potinhos. Ainda sobrou um dedinho. Não precisei misturar com água. Não precisei colocar álcool. Foi a essência pura. Aí, eu preenchi aí. Enchi o vidrinho. Eu já falei. Acho que eu já falei. Ai, senhor! Esse vidrinho quase não deu na caixinha pra fechar, gente. Era pra eu ter medido antes. Era pra ter pego um vidrinho menor. Tinha um vidrinho com a tampinha rústica, mas eu quis esse com detalhe dourado. Aí, coloquei a essência e a corzinha ficou exatamente como eu queria. Um verdinho. Um verdizinho água. E eu amei, amei, amei. E o cheiro é maravilhoso. Aí, tampei. Ó, é orvalho. A essência, pra quem for perguntar, né? E essa marca aí. É muito gostosa. Não é aquele... É aquele cheiro forte e sensato. É um cheiro muito gostosinho. Tampei bem, pra não correr o risco de ficar vazando. E deitei, e fiz como se fosse uma caminha, pra não ficar balançando. E eu fiquei com medo de quebrar. Como a essência principal veio com vários talinhos, aí eu tirei um talinho de cada. E coloquei inteirinho. Se a pessoa quiser quebrar, quebra. Se não, usa ele inteirinho. E fica legal. Aí coloquei aí. Gente, não esqueça de tirar o preço das coisas, porque eu acabei deixando. Depois eu percebi, arranquei. Mas teve um anjinho que foi com preço. Porque eu sou isso, eu sou bagunça. Aí eu fui fechar e vi que não deu. Aí tive que tirar mais palha. Tive que... Ó, gente, é sério. Foi a maior confusão pra poder encaixar melhor. Fiz uma caminha mais aberta pra colocar o vidrinho. Poderia ter testado antes. Poderia. Mas é a primeira experiência, né, gente? A gente vai aprendendo. Aí vi aí que fechou. Ficou mais tranquilo pra fechar. Agora sim, vamos para o laço. Gente, esse laço me deu a maior dor de cabeça. Porque eu ia comprar um laço pronto lá. Só que a mulher disse que esse laço tá muito de presente. E é melhor você fazer de fita. Faça de fita, faça de fita. E fica mais chique. Lá vai eu fazer de fita. Aí ela me deu a dica de não dar um nó. E sim colar. Gente, foi a maior bagaceira. Sujei o tapete do neném. Fez uma maior presepada. Vocês vão ver. Eu deixei essa parte que é pra ensinar o que não fazer. Aí passei cola. Olha, sério. Essa cola de silicone é muito boa. Mas só que ela meleca demais. Achei com o maior cuidado. Então assim, colei. Eu ia fazer como se fosse um embrulho de presente. De quatro, né? Aquela cruzinha. E também porque simbolizava o catolicismo, o batizado. Eu queria fazer o detalhe de fita em formato de cruz. Só que eu olhei e fiquei me sentindo a impressão de que parecia um caixão. Aí eu disse, não. Não, não tá dando certo. Mesmo assim insisti. Né? Coloquei e vi que não ficou legal. Aí eu puxei a fita pra o meio. Pra fazer a cruzeta no meio. Pra ver se ficava melhor. Se ficava menos a impressão de caixão. Né? Aí fui. Transpassei. Pra ficar bem seguro. Passei a cola de silicone. Não deixei secar. Que é o maior erro. Tem que deixar secar um pouquinho. Colei. Aí como vocês tão vendo. Cruzado. Mesmo assim eu fiquei com a sensação de que tava feio. Enquanto eu não tô gostando de uma coisa. Eu realmente não faço. Eu não continuo. Aí me embaralhei. Tirei tudo. Não quero isso. Meu Deus. E agora o que é que eu vou fazer? Fiquei tão chateada. Melou a caixa todinha. Tive que limpar com álcool 70. Olha. Pense na bagaceira. Aí eu disse. Pronto. Não quero saber disso. Vou fazer o tradicional mesmo. Peguei a fita do jeito que tava. Cortei. Dei dois nós. Pra não ficar desatando. E fiz um laço comum. E o carro da verdura passando. Como sempre gente. Desculpa o carro da verdura. Foquem aí na embalagem. Aí fiz o lacinho comum. Um laço bem simples. Básico. Cortei as pontinhas. Pra ficar. Um detalhe de laço. Como vocês tão vendo aí. Ficou muito fofinho gente. Muito lindo. Lindo, lindo mesmo. Aí tem. Eu lembrei que tinha o cartão. Eu disse. Meu Deus. Agora o que eu vou fazer com esse cartão? Um cartão grande. Tinha que ser dentro do envelope. Mas aí eu disse. Não. Calma. Vai dar tudo certo. Peguei a pombinha da paz. E colei com essa cola de silicone. E ficou segura. Não descolou não. Depois que secou. Ficou bem legal. Colei com o maior cuidado. Acabou que quando eu fui limpar. Olha que bagaceira que eu fiz. Tá vendo gente? Eu sou muito desastrada. Meleu o negócio. Tudo. Era pra ter colocado a cola diretamente na fita. Tendo na pomba. Mas nas outras caixinhas eu fui. Isso aí foi só um aprendizado. Eu tava criando aqui junto com vocês. Aí eu vim com álcool 70 pra limpar a cola. Ficou a maior bagaceira. E eu dei assim mesmo. Do jeito que tá aí todo embaixo. E o padrinho ainda reclamou. A mulher tudo limpa assim nem o negócio. Enfim. Aí eu fiquei. Como vocês viram. Caiu de novo aí. A pombinha caiu por cima. Melou tudo de cola. Enfim. Continuei limpando. Segui firme, forte e tranquila. Aí eu fiquei pensando. Meu Deus. O que é que eu vou fazer com esse cartão? E agora? Olhei pra um lado. Olhei pro outro. Me bateu um desespero. Já sei. Vou colocar ele aqui do ladinho. E vou fazer uma dedicatória atrás. Porque ele vem com esse espacinho aí. Pra fazer uma dedicatória. Então eu escrevi a mão. De acordo com cada padrinho. Achei tudo. Achei perfeito. Perfeito. Vão lá nos meus stories. Pra vocês poderem ver os padrinhos recebendo. E ficou assim. Lindo. Eu amei. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixar um like pra mim e pro Luca. E aqui é o canal sim. Do baratinho. Que a gente vai só improvisando. Não é, mamãe? Com o que a gente tem. E é isso. Um beijo na sua boca pra vocês. E até o próximo vídeo. O Luca não tem um sorriso. Cadê o sorriso, mãe? Sorriso. O Luca não tem um sorriso.